Eu estive no HCE por quase um mês, umas três semanas. Lá encontrei o companheiro Faial, que estava com um tiro nas costas. Encontrei outros companheiros lá, como o Paranhos, que veio a suicidar depois. E lá foi, sim, um centro onde as pessoas iam para lá por conta de tortura, por conta de outras doenças e merece da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão do Rio, não só interpelação pelo que aquele major ou general médico falou, mas, acima de tudo, merece uma diligência e uma apuração do que foi o Hospital Central do Exército. Então, isso fica como uma segunda sugestão da rede Memória, Verdade e Justiça do Brasil. Ainda um esclarecimento para algumas coisas que se fazem confusão. A VAR foi formada não apenas pelo Colina e pelo VPR, mas por diversos outros grupos menores. Por isso, a percepção de tempo de cada um, se A ou B faziam parte da VAR, porque já estava em processo de formação e já se sabia desse nome, embora não tivesse havido o Congresso que oficializou. Daí o caso do Severino Collin, que a gente considera, sim, um companheiro nosso. Bom, o foco é a polícia do Exército da Vila Militar e o que nós passamos por lá como vítima e como testemunha de outras coisas. Eu fui para lá, eu passei primeiro por... Eu fui sequestrado em Copacabana, na Figueiredo Magalhães. Eu e mais duas companheiras, sendo uma, era minha namorada, tinha 16 anos. Fomos sequestrados ali, fomos levados para Barão de Mesquita. De lá ficamos três ou quatro dias e fomos encaminhados à PE da Vila Militar. Isso no início de novembro de 1969. Acho que no início da segunda semana de novembro de 1969, eu estava sendo colocado na cela número 2, na solitária número 2 da Vila Militar. Eu devo fazer um registro ainda maior de que, durante o mesmo registro que eu fiz ontem lá, nós tivemos 19 companheiros da VAR que passaram e que sofreram lá na PE da Vila Militar, onde tivemos, em decorrência de tortura, o assassinato do Chaió Chá. A Maria Luísa, que veio a ser mãe dos meus três filhos, mesmo com 16 anos, ela ficou aproximadamente 42 dias na PE da Vila Militar, no campo de Jericenó, e ia para a PE da Vila, para interrogatório. E voltou no ano seguinte, já com 17 anos, por conta de outras ações que aconteceram, e ela foi novamente sequestrada e torturada com 17 anos. Ou seja, nem menoridade a ditadura é respeitável. Bom, as condições dessa solitária, eu fiquei, no primeiro momento, 30 e poucos dias, depois voltei e fiquei mais uns 20 e poucos dias, um total de 59 dias, e essa volta foi por eles terem considerado uma rebeldia minha, ter xingado todos os agentes, porque eu já estava há mais de duas horas com dor de dente, solicitando que fosse atendido, e não fui atendido, então soltei todos os palavrões que me veio à mente e voltei para lá como um castigo, quer dizer, solitária. Para eles era um castigo. A solitária, eu e o Silvio temos uma certa diferença de medição, mas eu acho que era em torno de um metro por um metro e setenta, e lembro que o Jaime, um companheiro que ficou na C3, um pequeno período, ele tinha uma dificuldade enorme de conseguir dormir, porque ele tinha um metro e 94 e não conseguia, não tinha lugar que ele conseguisse passar por lá. que tipo de tortura e que instrumento? Levei choques nas mãos e nos pés, levei muitos chutes nos rins, nos dois lados, foram buscar o pau de arara e, para a minha felicidade, um outro companheiro que estava lá no pau de arara, parece que tinha quebrado o pau de arara e eu me safei do pau de arara. Havia muita ameaça de estuprar a minha companheira, a minha namorada, na minha frente, isso nos dois batalhões, o batalhão e a companhia. Havia ameaça também de colocar a minha mãe nua na minha frente, passavam várias vezes medindo a minha altura e dando a entender que estavam cavando uma cova, era um tipo de intimidação. Eu tive um primo, primo e irmão, Celso Calmono Nogueira da Gama, que servia ali na cavalaria da Vila Militar e ele foi lá, a pedido da minha mãe, a título de uma solidariedade, e lá ele chegou e disse que eu era considerado um rebelde ali, que não estava colaborando, que ali era na porrada mesmo, e incentivou todos os colegas deles, que estavam todos fardados, bonitinhos, um pelotão assim, e nós, naquela solitária, eu fiquei de cueca até começar a receber visita pela cueca Samba Canção, que de branca virou rosa escuro. Esse rio onde, não é, Espinosa? Que o rosa não era a cor, não, era outro significado que tinha o rosa escuro. Lá não tinha só algumas coisas, quando eu falei, se a gente olha até um quadro, a gente vê de uma maneira, e um outro olha um quadro, também vê de outra maneira, imagina a gente sob aquela tensão. Então, muitas coisas de nossas memórias, elas divergem em pequenos detalhes e, às vezes, se confunde o que é memória com a informação que a gente recebeu depois. Então, não são contradições entre nós, mas, por exemplo, o Espinosa não sabe que, na época da Dodora, que eu conheci também, a Maria Luísa estava lá, a Aretuza estava lá, que foi uma que caiu comigo, a Dalila estava lá, que era companheira também lá do Rio Grande do Sul, estava lá. Então, tinham quatro mulheres que a gente soubesse, mas depois a Vila recebeu outras companheiras, como o Carlos da Rosalina, que também ficou no campo de Jericenó. A Maria Auxiliadora, por exemplo, ela não ficou nessas prisões, eles fizeram uma sala e transformaram essa sala em prisão, e ela ficou em visitação pública, incentivando os guardas a olharem que ela ficou nua, isso me contava pelos próprios guardas. Depois disso, eu tive ainda um contato com a Maria Auxiliadora, quando, em um dos interrogatórios que eu fui fazer, ela estava lá com a Aretuza e com a Dalila conversando em um canto, e eu rapidamente pude falar com ela. Eu falei do caso, de até você, precisando de dentista, eles usavam como uma forma de dor, como uma forma de tortura. Assim como aconteceu no HCE, eles faziam, em vez de fazer a massagem usando talco, usando óleo com o faial, eles não faziam, não faziam, mas com maldade mesmo, que foi preciso que a gente lembrasse de que o amanhã ainda existia, que a gente ia lembrar daquele cabo que estava fazendo as massagens, para que voltasse e usasse óleo ou talco para aquilo não servir. E o faial, por exemplo, quando ele ficou melhor, ele voltou para ser torturado na Barão de Mesquita. Também passou por lá no HCE, só rapidamente, um companheiro, que não me lembro de que partida ele era, mas ele era diabético, e até isso a insulina negavam, a gente tinha que bater lá, fazer barulho para acontecer isso aí. Enfim, vários companheiros passaram pelo HCE, companheiro que está aqui presente, o Paulo César, e acho que merece. Bom, quando eu estava lá, já com minhas quase três semanas de solitária, eu sou acordado, na verdade, ouvindo barulhos e gritos, e urros. E eu ouvi durante muito tempo, depois, cada vez mais, eu ia ouvindo menos urros e gritos múltiplos, para só ouvir o de um, até que silenciou completamente. E esse um eu fiquei sabendo, pelo próprio sentinela que passou e disse que um companheiro nosso que tinha sido morto era o companheiro Chael. Um pouco tempo depois, o Espinosa veio ocupar a solitária ao meu lado. Ficou na... E, então, conversamos um pouco, eu falei da informação, e ele confirmou a informação de que o Chael tinha sido morto. Isso me pareceu que durou entre duas horas e meia e três horas e meia. Acredito que o Chael tenha sido dado os últimos suspiros, os últimos urros, em termos de nove e meia a dez horas. Bom, durante o tempo que eu tive, tanto no primeiro período como no segundo período de solitária, lá na C4, na solitária número 4, eles colocavam preso comum. E, geralmente, preso comum que ia para lá era para depois ser assassinado. Os próprios guardas informavam para a gente que era esse o ritual. Geralmente, era as quarta-feiras, se a minha memória não estiver enganada, e fazia realmente o ritual. Chegava muito carro, muita larida, muitos gritos. Depois, a gente via a porta lá, se abria, saia. E, no outro dia, ficava sabendo que saiu naqueles jornais, não me engano, Dia e outros jornais lá da época que se incumbiam de acompanhar esses casos. depois, usar aquele termo, virou presunto, que era como os guardas, não todos, alguns que tinham uma relação melhor com a gente. E, numa dessas noites, tiraram um cabo, desertou. Ele já tinha me avisado que ele ia ser morto. Ele tinha desertado, cortou metade do pé, ele me mostrou, estava enfaixado, me mostrou, e, de fato, numa das noites, ele foi tirado e, novamente, fui informado depois que ele foi assassinado. Isso de novembro a janeiro, porque tem essa volta, minha, solitária. Portanto, eu sou testemunho de que eles assassinaram, entre outros, mas esses eu... é fácil, porque tem essa identificação de falta metade de um pé. Eu declinei para a Comissão Nacional da Verdade, e vale aqui também dizer que, da linha de comanda ao menor escalão de patente, que foram os nossos principais responsáveis por tortura e pelos serviços e sofrimento, nós temos o coronel Aride Carvalho, temos o major Lacerda, temos o capitão Guimarães, o capitão João Luiz e o tenente Ailton Joaquim. Temos os sargentos Magessi, Rossone, Andrade, Rangel, os cabos Gilberto e Mendonça e o soldado profissional, já engajado, Marco Lino. Esse Marco Lino, inclusive, declarou para alguns de nós que, quando ele torturava, ele gostava de torturar, ele se excitava sexualmente. e o capitão Celso Lauria, ele foi o encarregado, ele não era da PE, ele era da Cavalaria, ele foi encarregado pelo nosso inquérito e, quando, eventualmente, ele estava lá e chegava alguma diligência com companheiros presos, e foi assim, nesse caso, do Espinosa, do Chael e da Maria Auxiliadora, ele participava e acabou por ser um dos que se julga, que não só participou, como fez questão de, até o fim, torturar o Chael. A mim chegou de que ele teria feito duas agressões que o guarda que me passou teriam sido fundamentais. Uma teria sido um chute no frontal e outra teria sido uma coronhada com a 45 dele. em relação ao Chael, eu acho que a causa-morte é uma coisa, a descrição do laudo é muito clara, agora, para cada um de nós, há aquela informação, se foi esse, se foi aquilo ou outro, até em busca, talvez, ver se foi o mais sanguinário, mas, na verdade, todos eram sanguinários, todos sabiam o que estavam fazendo e foi um momento em que o Brasil viveu, que o Estado viveu uma política de barbárie e que nós estamos aí tentando agora com esse Estado democrático de direito que só será plenamente de direito o dia que julgar e condenar o Estado ilegítimo e ditatorial que foi aquele que, através de um golpe, implantou uma ditadura que durou pelos 21 anos. vou começar a encerrar dizendo que esses agentes ao não comparecerem, eu acho que eles dão mais uma vez uma demonstração que tem do que se envergonhar. Eles têm do que se envergonhar, porque quem tem dignidade política, ideológica, mesmo que se equivoque, mesmo que faça uma opção errada, ele assume perante a história e eles estão fugindo disso aí que eles têm porquê e com certeza têm que se envergonhar e por isso faltam aquela coragem que eles eram capazes de se exibir e em condições muito mais vantajosas do que a gente. Também quero encerrar dizendo que não considero que a nossa geração tenha sido uma geração de heróis, até porque se precisasse de geração de heróis para combater a tirania, ficaria difícil os países se livrarem da tirania. Nós fomos uma geração e nem de vítimas, porque também sabíamos o que estávamos enfrentando, mas nós fomos uma geração, fomos formadas tendo um sonho, tendo um projeto de nação que para nós significava muito aquelas reformas de base que estávamos todos nós engajados, alguns radicalizando mais para um lado e outros para outro e significou tanto e o atraso do Brasil é tanto que aquelas cinco reformas de base continuam sendo hoje necessárias tais quais foram ontem e ainda não foram realizadas porque as elites continuam resistindo. eu acho que é basicamente isso, um detalhe ainda, a solitária que se ficava tinha um buraco chamado vaso turco, é onde nós fazíamos necessidade, onde nós bebíamos água também. Eu conheci, quando cheguei, eu conheci um parente, eu nunca tinha ouvido falar, Augusto Carlos Palmona Guero da Gama, que estava na solitária 1, onde você ficou, Espinosa. Esse parente meu era primo e irmão da minha mãe, eu não sabia, ele era vice-presidente daquela frente de mobilização popular do Brizola. Quer dizer, eu conheci um parente nessas condições. Se o Lauria estivesse aqui, que eu me preparei tanto para olhar no olho, eu queria dizer que o único acerto que ele teve foi quando ele veio na nossa, aí já no xadrez, que era coletivo, onde estava eu, o Baiar, o Luiz Antônio, o Façanha, o Carlos Minko foi antes e o Silvio antes também, que eles iam saindo para outros lugares, mas ele gostava muito de provocar e tudo mais. E uma ocasião ele chegou lá e falou, estou recebendo muita pressão da igreja e de outras autoridades para libertar você e o Januário, o Januário Pinto de Oliveira, o Janu, o Janu, nós chamávamos dele Palito, um grande companheiro. Mas eu vim dizer aqui que estou convencido que você é convicto, você não vai se emendar, seria o único parabéns que eu ia dar para ele que realmente estou na luta até hoje e continuo com essa rede Memória, Verdade e Justiça, cuide o papel maior vai ser exatamente dentro do terceiro tempo, quando a Comissão Nacional da Verdade e as suas comissões auxiliares fizerem o excelente trabalho que se espera dela, que é revelar o máximo de memórias possível, estabelecer a verdade com consciência da sociedade para que essa sociedade através das instituições republicanas venha a pugnar e a gente venha conseguir condenar esses agentes da ditadura que não podem ser perdoados porque perdoá-los significa perdoar o instrumento perverso que eles usaram do sequestro, do desaparecimento, da tortura e do assassinato. Aplausos 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 Aplausos